Agora nós vamos para Mirante do Ouriço com o Dudu Quadros, 17,967 até Abaiar Sarmento, quinto colocado. Nós estamos na categoria dos machos, é Abaiar Sarmento, Santo Ângelo, Chapadão do Sul, Dom Claudino e Lá Quarteleira, as cabanhas em pista. Tá aí a... Um abraço pessoal dos criadores do Mato Grosso do Sul, do núcleo de criadores do Mato Grosso do Sul. Vamos juntos aí com o box de número 55. Giro com bastante velocidade, boa correção nos movimentos. As paradas de ida foram superiores que essa dava do retorno. Vamos ver como vai ser a última parada. Colocando boa velocidade. Submeteu bem os posteriores, reagiu um pouco a cabeça. Aí box número 55, Mirante do Ouriço. Aí box número 55, Mirante do Ouriço. Estabelecimento, Cabanha Paraíso, Dom Claudino e Lá Quarteleira. Com o Dudu Quadros. E Chapadão do Sul. Domodoro Fernando Lopes. O genente Eduardo Weber de Quadros. Mais alguns recadinhos aqui, que chegam através das nossas redes sociais. O Bruno Pinto, lá de Quaraí, da Estância Mauricela. O André Luiz Germani, também ligadinho conosco em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. O Lisandro Flores Camargo. Diz ele que está curtindo com fogão a lenha e muito chimarrão. É mesmo, Lisandro, nesta manhã.